Agora vamos direto para o autódromo Velotitá, onde Léo Bala foi acompanhar o lançamento da nova Mitsubishi L200. Novidades do mundo 4x4, confira! Fala galera, ligada no Bahia Motor, a nossa equipe veio até a cidade de Mojiguaçu, mais precisamente no autódromo Velotitá, para conferir o lançamento da nova L200. Olha quantas máquinas estão aqui ao meu lado, e essa daqui ó, vem pra cá porque essa daqui tá toda melada de barro e tá na hora do test drive. Se tem um carro forte, potente como esse, nós vamos testar esses carros. Aliás, nós vamos testar um deles. Tá cheio de carro aqui, né? Mas claro, a nossa equipe do Bahia Motor, nós vamos escolher, são três versões, vamos escolher uma, nós vamos rodar por aí, e eu acho que eu vou nessa vermelha aqui, que a gente tira a onda, viu? Produção, da moral! Fabricada no Brasil, tudo indica que a nova L200 Triton vai mexer com o mercado das picapes médias do país. A nova versão oferece conforto e sofisticação, sem perder o DNA da marca, que é força e robustez. Na quinta geração, o novo modelo tem boas dimensões externas e um interior muito espaçoso. O design lateral oferece visual único através do D-Line, que resulta em melhor performance dinâmica, agilidade e facilidade de condução. Com o D-Line foi possível reduzir a distância entre eixos, sem prejudicar o conforto interno e a capacidade de carga, trazendo como benefício a agilidade, dinâmica e facilidade em manobras. O raio de giro é o melhor da categoria, com apenas 5,9 metros. A nova picape apresenta conforto e baixos índices de ruído. Em termos de tecnologia, a picape vem com um ar-condicionado Dual Zone, sistema de multimídia PowerTouch, com tela de 7 polegadas, o botão Start e Stop para partidas sem chaves, câmera de ré, sensores de chuva, luminosidade e de estacionamento. A nova L200 Triton vem também equipada com controle de tração e estabilidade, a TSC, que garante mais segurança e precisão ao dirigir. Outra novidade é a segurança e os freios. O sistema de freios é completo, com ABS, EBD e o BAS, onde essas tecnologias fazem com que a frenagem seja capaz até mesmo em situações extremas. Outro item é o Brakeover System, o conhecido como BOS, que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador, caso sejam acionados juntos, e que configure uma situação de emergência. O sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo. Outra novidade é o motor, que vem com 2.4 turbodiesel em alumínio, aliado a um exclusivo sistema Mivec. Essa nova combinação reduziu o peso em 30 kg do veículo, deixando mais leve e muito mais rápido. E econômico também. Bom, e agora nós vamos falar sobre os motores da L200 que está chegando e nada melhor do que conversar com o Fábio Magion, que vai também explicar para a gente o powertrain, é isso? É isso aí. Esse é o novo powertrain da Mitsubishi, da L200 Triton Sport. Começando aqui pelo coração, que é o motor, né? É a primeira picape do mundo a receber um motor diesel inteiramente em alumínio. Então, o cabeçó de alumínio, o bloco de alumínio, até lá embaixo no cárter, totalmente em alumínio. É um motor que tem várias tecnologias, já vem nessa tendência de downsizing. Então, é um motor 2.4 litros, mas que entrega muita potência. São 190 cavalos, 43.9 kg de torque. É que é muita força, realmente, no motor de 2.4 litros. E foi feito, é um motor desenvolvido para essa aplicação. É um motor desenvolvido para picape, que tem que trabalhar em todo tipo de ambiente ou, às vezes, fazer só uma viagem longa, realmente, ou então em trechos urbanos. Mas o que eu quero dizer com isso? É que é um motor com muita confiabilidade, com muita robustez, que te entrega muito desempenho, com baixo nível de consumo de combustível, com muita eficiência energética. Tudo isso, graças à tecnologia nova que nós temos, de ter um pistão que trabalha, um motor que trabalha com baixa taxa de compressão. São 15.5 para 1, isso é bem baixinho. Continuando para o powertrain, transmissão, caixa de transferência e eixo traseiro, a gente também tem uma nova transmissão de 5 marchas, que foi desenvolvida para trabalhar com esse motor. Quando a gente tem uma transmissão que é desenvolvida para trabalhar com o motor, que nasceu no mesmo país, que foram criadas juntos no mesmo quintal, vamos dizer assim, elas conversam, elas têm a mesma cultura e conversam muito bem. Passando para a caixa de transferência, que é o componente responsável pelo 4x4 do veículo, é uma caixa de transferência totalmente nova, a mais completa da categoria. A gente tem 4x2 com tração traseira, que é o melhor para rodar em trechos urbanos, em trechos rodoviários. O carro fica bem leve, fácil de guiar, consumo de combustível também é muito melhorado, a gente tem números muito bons por conta disso. Então é um carro mais leve também, né? É um carro muito mais leve. São 1.950 quilos, o mais leve da categoria. Então se você tem um motor potente de 190 cavalos, com um carro leve, com soluções de engenharia aerodinâmica, que é também uma das melhores da categoria, que faz com que a gente tenha rastro aerodinâmico bem baixo, a gente consegue aproveitar esses 190 cavalos puramente para performance, para fazer o carro andar, para fazer uma ultrapassagem com segurança. Para quem está em casa também, está querendo saber, o carro está econômico demais, o Urassu que está fazendo há quase 12, é isso? A gente tem números de trecho urbano, ciclo urbano em torno de 9.9 km por litro, isso é um teste laboratorial, pode ser que você consiga encontrar alguns valores melhores do que isso, mas é muito próximo da realidade, são feitos através de um programa já brasileiro de testes para emissão, então 9.9 é um dos melhores da categoria também, esse número, só para a gente ter ideia, no trecho urbano, supera em alguns concorrentes até o trecho rodoviário, no caso do trecho rodoviário, a gente faz em torno de 11.8 km por litro, é um motor realmente bem econômico, em função de toda essa tecnologia que está aqui no motor, no coração do carro e ao redor dele. E aí E aí E aí E aí E aí